Fala galera! E aí gente, tudo bom? Estão felizes que o João ficou? Gente, sério, quero bater um papo aqui com o zumbi da Nádia. O que aconteceu com vocês? Que parte vocês não entenderam? Pelo amor de Jesus, Nádia não quer que o Rafael ganhe, ela queria que o Evandro ganhasse. Por que vocês deixaram a bichinha flopar? Vocês perderam a força? Que porra que tá acontecendo? Ou será que vocês querem mesmo o Rafael campeão? Mas se for assim, me digam, por que vocês não tiraram o João, gente? Gente, eu não tô entendendo, não tô entendendo nada. Quer dizer que a UOL tava certa e o João tava com maior votação, é isso? Poxa, gente, pô, que vacilo. Vocês estão fracos? O que aconteceu? Ou vocês estão se guardando pra final? Vocês quase perderam o Rafael então, hein? Bom, vamos lá. Primeira pergunta que eu quero fazer. Será que Sônia Abrão ganha porcentagem pra ficar defendendo o Rafael do indefensável? Só pra perguntando mesmo. Porque eu vi boatos no Twitter. Porque afinal de contas, ela ficou levantando mentira, né? Lá no... Ela ficou levantando mentira no programa dela, falando que... Não sei de onde ela tirou isso, que tem hacker. Mas isso eu já falei, né? Falei no vídeo anterior. E outra. Botaram lá várias partes de um vídeo do Mion falando com Sônia Abrão, agradecendo ela, que ela acompanha, que não sei o quê. É o Mion comeu cocô, né? Ou tá devendo pra Sônia Abrão. Eu acho um absurdo. A Sônia Abrão, ela... Ela interfere demais nesse programa, que é de outra emissora. Não tem nada a ver com ela. Por isso que fica parecendo que esses boatos que estão falando aí, que o Rafael vai dar uma porcentagem se ele ganhar pra ela, ganharam força com esse tipo de coisa que ela faz e com o comentário que ele falou lá dentro, né? Que 30% ele tinha que dar pra madrinha. Agora, o que ele quis dizer com isso? Fica aí no ar, né? Porque não é possível, gente. Mas, enfim. Vocês estão animados pra festa? Qual a expectativa? Nádia vai ou Nádia não vai, gente? Se a Nádia for, o sertanejo vai poder fazer o que ele falou que ia fazer, de não ir? Ou ele vai ser obrigado a ir pela Record? E foda-se. Porque, por exemplo... Ele falou uma coisa certa, gente. No contrato, tá escrito lá. Eu vi o... Eu fui no Twitter dele pra ver, né? Porque, assim, eu não acompanho. Eu não tava nem sabendo direito dessa treta da Nádia com a mulher dele. Porque depois que sai, eu perco o interesse. Assim, não sigo, né? Não acompanho. Mas, como tá tendo essa... Tá muito burburinho sobre a festa, e como a festa diz respeito ao programa, eu procurei saber. Aí eu fui lá no Twitter dele. Aí ele é bem escrutinho, né? Ele fica fazendo... Falando... Ele fala de um jeito bem debochado. Aí... Mas aí, bem feito também, pra esses haters que ficam xingando os outros. No... Pô, foram xingar a mulher dele lá no Arroba da Band. Gente, esse povo não tem o que fazer. Eles acham o quê? Que a Band, porque tá indo um monte de gente lá, vai demitir ela? A Bandeirantes é uma emissora grande. Sabe que esse bando é um bando desocupado, que não tem o que fazer. Até parece que vão demitir a mulher, porque eles estão indo lá. Ridículo. Só passam vergonha, né? Pelo amor de Deus, gente. Que povinho sem... Sem ter o... Coisa pra fazer. Mas aí... É sem noção também, né? Porque se acham tão importante. Enfim. Ele falou que no contrato tá escrito que caso o participante seja expulso, né? Por agressão e tal, não vai participar de nada. De festa, de programa, de porra nenhuma. Já vimos que a Nádia participou dos programas. Coisa que tava escrito que não poderia. Mas até aí... Morreu Neves. Só que ele tá falando o quê? Que... Se ela for no... Se ela for no... Se ela for na festa, é uma quebra de cláusula do contrato. Isso daí não tem como negar, gente. É só a pessoa pensar. Se você usa o mínimo 10% da sua cabeça, você consegue fazer essa conexão. Tá escrito pra... Que... Tá escrito... Que é pra não... Que ela não pode ir. E ela vai... Há uma quebra de contrato da parte da recall, obviamente, né? E... E ele disse o seguinte. Que se pode acontecer isso, dela quebrar o contrato e ir, haver essa quebra de cláusula, ele também pode quebrar pelo lado dele, porque aí, como ele tá obrigado a ir, já que ele não foi expulso, ele pode não ir, e foda-se, não vai acontecer nada, porque tá uma putaria mesmo, né? E vamos falar, gente, a recall não tem vergonha nessa cara, né? Tá uma... Putaria... Uma putaria. Por quê? As provas são a vergonha. Todo mundo fazendo o que quer e quebrando regras. Todo mundo. Todo mundo, principalmente, o Rafael. não adianta falar que o João escondeu, que fez e aconteceu, por que não? Rafael também escondeu, Rafael também roubou, Rafael também cagou para as regras das provas e com isso ele ganhou dinheiro e foi fazendeiro, roubando a prova. E ele sabe que ele roubou. Ele é um malandrão, um espertão. E aí, o que acontece? Todo mundo roubou. O Kaique também. Todo mundo. Eu acho que o único trouxa que... Coitado, eu não vou dizer que é trouxa não, porque a verdade é ele que fez o certo, né? Foi o Estronda, que ele fazia direitinho aquela prova do fazendeiro que ele perdeu para o Rafael, porque o Rafael roubou e porque o Mion ajudou ele. Ajudou o Rafael. Mas, enfim. O... O que eu estava falando? Ah, é. Então, todo mundo quebrou regra. A Record fica... Fica o Mion igual como se fosse criança. Não faz isso, fulano. Não faz isso. Tem que ser igual no BBB, cara. Ele fala assim, ó. Se fizer isso assim, assim, vai ser eliminado. Aí, até às vezes, quando a pessoa faz, logo no comecinho, o Bial avisa uma vez só. Ó, na próxima está eliminado. E ele tira e foda-se. Ele já... Pô, eu lembro que ele deu vários foras naquela Nayara, no BBB 18. E ela nem estava fazendo por mal, coitado. Mas ele... Não foi o Bial, não. Foi o Tiago. Pô, se até o Tiago que é bom... Não, o Bial não tinha segunda chance, não. Era isso e foda-se. Isso aí, acabou. O Tiago que ainda deu várias chances. Aí... E o Tiago conseguiu falar grosso. O Mion, cara, é um banana. É um banana. E esse... Fora esse negócio que não é muito idôneo, que filma uma parte, depois não filma a outra, aí tira do ar. e os otários tudo pagando Pay Plus e não vendo porra nenhuma. E vocês têm alguma esperança que vocês vão ver a festa? Sabe que não vão ver, né? Sabe que vocês vão ver a vaca comendo grama, a galinha cagando. Só isso que vocês vão ver. Porquinho transando. Vocês não vão ver festa nenhuma, porque, cara, eu duvido que eles passem. Ridículo. A Record... Tipo assim, não avisa coisas pra gente. Não é idôneo, assim, transparente, igual o Big Brother. É isso que eu quero dizer. A Record não é transparente. Porque o Pay Plus é isso que eu falei. Não passa tudo. Não é igual o Big Brother, que fica o tempo todo. Pô, viram a garota cagar. Viram a garota... Nesse último Big Brother viram a garota vomitar, viram a garota se cagar. Viram a Emily se vomitar toda, quase morrer afogada no próprio vômito. Viram os assédios que rolaram lá. Graças a isso, tiraram o menino que abusou da Monique, no BBB12. Porque fica tudo aberto. É tudo explícito. Tá? Viram as agressões do Marcos e da Emily, porque se não fosse tudo aberto, poderia não ver. A gente poderia ter acontecido numa hora que não era a maioria que estava vendo. Ninguém estava vendo, né? Porque ia botar, sei lá, na piscina. Então o Big Brother não tem isso. Outra coisa. As provas. Quando vai fazer as provas, o Big Brother avisa tudo. Por exemplo, aquele poder da chama. Aí beleza. Se fosse na Globo, no BBB, ia ser assim. Chama vermelha. Vocês votam. Ah, vocês escolheram. Vocês querem o quê? Que aconteça a situação A ou que aconteça a situação B? Aí o público vota. Ah, situação B. Ó, então, gente, quem escolher a chama vermelha vai ser essa situação B que o público votou e quem escolher a azul vai ser essa situação X que a produção escolheu. Mas fala pra gente antes. Não deixa a gente saber na hora. Entendeu? Porque isso não é ser transparente, isso não é ser idôneo. Porque eles podem mudar de acordo com quem ganhar a prova. Tipo, como aconteceu agora. Vocês acham mesmo que se fosse, sei lá, João que ganhasse a prova, a última prova de fogo que o Rafael ganhou ia ser a imunidade mesmo? Vocês acham isso? Podia ser qualquer coisa. Toma aí 5 mil reais, 10 mil reais. Não é justo. Tinha que ser tudo transparente. Então, Jair, eu já nem acho muita coisa. Agora, minhas impressões. Ah, antes eu queria dizer que teve uma menina aí que comentou, o nome dela é Luciene. Acho que é Luciene Jesus, eu acho. Ela foi a que acertou. Porque ela disse assim, a gente estava teorizando sobre por que que encerraram a votação cedo, bem antes do dia da eliminação. E aí vieram com o papinho de ah, porque só pode dois dias, porque só pode dois dias. Aonde que está escrito isso? Alguém avisou isso? Foi falado antes. Porque falar depois não interessa. Inventaram. Tiraram do cu essa teoria. Tiraram de uma prega lá do cu que estava escondida. Não. Não, gente. Não. Tem que falar tudo antes para o público. Quer fazer surpresa? Faz para os piões que estão lá dentro. A gente tem que saber. Porque, afinal de contas, é a gente que julga. Então, tem que ser transparente. Poxa, com coisas que o Rafael faz abertamente, tem gente idiota que acredita nele e quer que ele ganhe? Isso. Estou falando com você mesmo que fica me xingando aí nos comentários. Idiota. É você. E aí, o que acontece? Se não for transparente, se a gente é aqui que vota, a gente tem que ver todas as faces de todo mundo. E eles não põem isso. Uma forma fácil de fazer isso era deixar o pay plus ligado. Eles não deixam. Eles ficam botando no lago, na cara da vaca, no cu da galinha. Ah, pelo amor de Deus, né? Bom, aí, o que acontece? É, falaram isso, né? Que, é, ah, porque dois dias, dois dias, inventaram essa merda. Tá? Eu só ia me conformar se tivessem falado antes, se tivessem escrito em algum lugar antes. Se aparecer depois, não me interessa, porque pra mim, tudo armado isso. E eu tava achando que eles tinham encerrado antes, porque como o João ganhou força, deu pra ver pela UOL, porque a UOL não mente, pelo menos não mentiu até agora, né? Tá tendo, tá indo mais ou menos com o valor da, com o que tá dando na UOL. Eu achei que eles tinham, segurar, tinham parado a votação antes do João ultrapassar um dos dois, ou o Rafael, ou o Evandro. Mas, e eu tava achando isso, mas essa menina, essa Luciane, ela foi a única que escreveu lá certo. Ela falou assim, eles estão querendo deixar Rafael pra final, então eles vão, eles cortaram a votação antes que o Evandro passe. Tá escrito nos comentários do vídeo anterior, é só alguém lá ler. Antes que o Evandro passe, pro Evandro ser eliminado e o Rafael ir com o João pra final. E não é que é isso mesmo que aconteceu? Por quê? Porque se fosse Rafael com o Evandro com o Evandro pra final e o Kaique já tá lá mesmo, é todo mundo amigo, não ia ter não ia ter embate nenhum. Deixando o João, tirando um dos dois, né, deixando o João, a torcida não divide e provavelmente Rafael ganhe. Eu também acho agora, pensando bem, eu acho que a Record quer fazer Rafael campeão sim. Poxa, é só a gente analisar. Mion lambendo a bunda da Sônia Abrão. Tipo, babando ela pra caramba. Agradecendo. A mulher é de outra emissora, cara. Cala essa tua boca. Idiotice, cara. A mulher interfere demais. Ó, ela interferiu com a vida. Foi lá, só porque elas são amigas de RedeTV, né, que a vida era da RedeTV, só porque elas são amigas de bastidores, ela foi lá, forçou a mulher a dar entrevista pra ela, a mulher não podia. Pronto, o Record foi lá, corta, corta isso, corta, não vai ganhar mais nada que você ia ganhar, acabou o nosso contrato, foda-se, você pode ir pra onde você quiser agora e ainda tá devendo cem mil reais, que é o valor da quebra de contrato. Aí a Sônia Abrão vai lá como se ela fosse a dona da fazenda e dá um esporro, fala, não, é, não tem que, não tem que, é um absurdo, eu que liguei pra ela, eu não sei o que. Cara, pensasse nisso antes, você prejudicou a sua amiga, Vida Vate, você prejudicou. Aí ficou lá ligando, falando, ah, é, não, não tem que fazer ela pagar, que é absurdo, querida, não é absurdo, é contrato, absurdo é você ficar querendo forçar a pessoa a fazer uma coisa que por contrato ela não pode. mas também o que esperar de Sônia Abrão, gente, que arrumou o telefone da casa onde o sequestrador tava com a arma na cabeça de uma menina pra falar com ele, burlando a polícia, passando por cima da polícia. O que esperar de uma pessoa sem noção e transmitir isso tudo ao vivo? Come cocô, não é possível. E aí o Mion, não entendi aquilo, e agora o Rafael na final, fazendo tudo que fez, ai gente, pelo amor de Deus, o que vocês acham? Eu, sinceramente, tô achando tudo um O. O O. Sei lá, eu nem sei o que que tá dando no O, não sei de porra nenhuma, mas, pelo que eu tô vendo, existe aí uma armação pra fazer Rafael campeão. Caí que eu não tô contando, né, coitado, que chega a dar dó. Mas, pelo que eu tô vendo, vai ser isso mesmo. E, gente, sem sentido algum, sem sentido algum. E eu acho engraçado que tem um monte de, é, tem um monte de 17 aí que votaram, que votaram pra presidente e tal, que são, que ficam fazendo a arminha e falando que Rafael é o cara, bigode grosso, não sei o quê. gente, eleitores do Bolsonaro, preste atenção, eleitores do Bolsonaro que estão votando no Rafael Ilha, o Bolsonaro seria o primeiro a exterminar o Rafael Ilha. porque, o que que acontece? Ele, jamais, jamais, é, o Rafael não ia ter tempo. Se for fazer mesmo essas coisas que vocês pensam, que, é, marginal é isso, marginal é aquilo, e tal, arminha, arminha, Rafael, não teria chance de ter dado a volta por cima e, e melhorada, tá, e hoje tá aí com a família e tudo, ele não teria chance, tá, porque pelo, pelo Bozo, ele seria descartado da sociedade, ele não teria esse tempo que ele teve pra se recuperar e se reerguer. Então, vocês são ridículos, só isso que eu tenho pra dizer. E outra coisa, eu, não gostaria, assim, quem ganhar, eu não, na verdade, eu nunca torci pra nenhum dos três que estão ali, nem pro João, nem pro Kaique, eu acho meio que covardia, esse negócio do, de derrubar o Instagram do Kaique, porque ele trabalha com isso, é um pouco de sacanagem, mas, é, o pessoal tá fazendo isso, né, acha bonito, então, não tem muito o que fazer. Ah, eu tô achando ridículo a Naja ficar brigando com a mulher do sertanejo, quem começou isso são os fãs, aí a Naja cria a asa e fica dando indireta, postou foto pisando na, postou uma montagem lá, em que tem ela pisando na foto na cara da mulher dele, vai tomar processo de graça por bobagem, por bobagem pra agradar fã idiota, Naja tá se prejudicando por causa dos fãs dela. Isso eu tenho certeza, porque ela tem fãs que são idiotas, porque fã que vai na página da mulher do cara. Gente, acorda, Naja deu em cima do sertanejo, o próprio de Black falou. A mulher, ela tem o direito de falar o que ela quiser da Naja, porque a Naja foi, foi too much, passou muito do ponto. E, e aí a Naja fica querendo rebater e os fãs ficam inflamados e ficam mandando coisas pra Naja, aí a Naja pra agradar os fãs, fica fazendo essas palhaçadas que ela fez aí de postar foto, vai tomar processo de graça, à toa. E aí eu vi também que ele falou que tá processando um monte de gente. Isso é muito possível, ele disse que tá com 45 nomes. Eu vi o Instagram do menino desesperado porque tá tomando vários tecos, várias advertências do Insta e o Instagram dele tá pra cair. Ele tá desesperado. Mas, gente, ele falou coisa pra caramba da mulher à corda. A mulher não tem nada a ver com o bagulho, a mulher nem participou da fazenda, gente. A mulher não participou, não tem que ficar falando dela. Ela pode falar porque a Naja deu em cima do marido dela. Ela tem todo o direito de falar, mas ninguém pode falar nada dela. Muito menos ir no Instagram da mulher pra poder falar mal dela como se a Band fosse ouvir um bando de malucos. Gente, se enxerga. E outra coisa, aí o Rafael, o Rafael não, o sertanejo tá se sentindo, né? Ele tá demonstrando de todos os os zumbis da Nádia. Cara, muito engraçado. Mas ele tá se achando um pouco, mas assim, ele tá certo, gente. ele tá certo porque pra falar com esse tipo de gente é só assim mesmo. Porque eles não entendem porra nenhuma mesmo, pelo menos se diverte o João na cara deles. E o João não vai ganhar, gente. O João, eu acho que ele vai ficar... a única coisa que eu queria era que o Rafael não ganhasse mesmo porque não merece. Mas, é capaz dele ganhar sim e o João vai ficar em segundo, né? Porque o Kaique, coitado, esse daí tá fudido. E falar em Kaique tem o lance da mãe dele, né? Aquilo é montagem ou é verdade, gente? Que falou da Luane. Gente, e por que que falou da Luane? Eu não percebi nada. A Luane não gostava do Kaique, não? Nossa, eu não lembro dela ter tretado com o Kaique, não. Por que que ela falou mal da menina assim? Pô, se chamasse de preguiçosa e dorminhoca, tudo bem, mas, pô, ficar com coisa de racismo, de graça, cara, de graça, não tem nada a ver. Achei demais. Eu tô achando... Eu não sei se é... É, mas eu acho que é verdade sim porque eu vi a Luane falando, até agradecer o zumbi da Nádia que acharam as fotos pra ela. Agora eu não sei se é foto ou vídeo. Gente, de graça. Outra que vai tomar processo de graça. Caraca. Essa fazenda tá tão doida que é bem capaz mesmo do Rafael ganhar. Bom, eu espero que eu não ganhe, né? Vamos ver. O que que vocês acham, gente? Ó, lembrando que eu vou cobrir o BBB. Quem quiser continuar pra assistir, fica por aí. e vamos esperar essa festa, né? O que que vocês acham? Vocês acham que vai dar treta? E o Evandro? Quando ele saiu, eu não vejo, hoje em dia eu não vejo. Só quando acontece algum babado que aí eu vejo o gravado depois, né? Tipo o sertanejo detonando o Kaique. Aí eu fui ver depois que passou todo mundo tava comentando. mas eu não sigo muito eles assim depois que saem, não. O Evandro falou o quê? Ele tá continuando torcendo pro Rafael ou mudou de ideia? Ih, falar em torcer pro Rafael. Vocês viram a live da Nádia? Eu vi um pedacinho que botaram no Twitter. O D-Black falou que tá torcendo pro... O D-Black tá torcendo pro João e a Nádia brigou com ele que ela não quer espalhar, né? Pra quem que ela tá torcendo. Ela não quer falar que não tá torcendo pro Rafael porque ela sabe que ele tem uns fãs malucos também e ela não quer ninguém contra ela que ela é fodona. Caraca, puta merda. Então é isso, gente. Qualquer coisa tamo aí e beijinho.